Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galerinha do Youtube, tudo belezinha com vocês? Bom galera, é o seguinte, muita gente me pergunta como é que se coloca buff verde em arma Como é que se faz buff de comida, quais são os melhores coros, quais são os melhores atributos a se ter quando vai fazer um buff Então hoje, vou estar dando essa dica aqui muito importante para vocês, que é esse site aqui Para quem joga Durango, esse site é muito bom, tá bom galera? Esse site aqui, ele me ajudou muito a tirar muitas dúvidas do Durango, tá? Como vocês podem ver aí, ele está todo em indonesiano Que é feito por um youtuber lá da Idonese Mas quem conseguir acessar esse site pelo Google, vai poder traduzir ele totalmente, tá? Eu estou acessando aqui pelo Puff, o Puff não me dá essa possibilidade de estar traduzindo automaticamente Mas ao mesmo tempo, eu trouxe aqui o site para vocês terem uma noção, tá? Do que eles falam aqui nesse site Eles falam muita coisa galera, ó Muita coisa E aqui nesse site tem vários tutoriais de como baixar o jogo, de como instalar E principalmente o que a maioria dos brasileiros querem saber O que são os buff, para que serve, tá? Então você navegando por esse site aqui, ó Existem esses tutoriais aqui embaixo, aqui ó Que explicam sobre todos os buff, tá? Buff de comida, buff em roupa, buff de durabilidade, buff verde, tá? Como pôr o buff verde Em quais dinossauros que dropam os buff verde Então assim pessoal, tá aqui a dica, tá? Eu vou deixar disponibilizado o linkzinho aí Na descrição do vídeo, tá? Então O que eu podia passar para vocês agora Seria isso, tá? Depois futuramente eu posso fazer um videozinho mais elaborado Mostrando para vocês como colocar esses buff, tá? Mas se você já quer começar a aprender, quer conhecer, quer estudar sobre o assunto Venha nesse site aqui Eu super recomendo esse site aqui, tá? Esse site aqui tem diversas fotos mostrando quais as armas, tá? Quais os buff Quais os tipos de comida que você tem que comer para obter esse buff Quais os dinos que você tem que caçar para obter esse buff Entendeu? Então aí, tá todo em indonesiano Mas quando você acessar esse site através do Google, tá? Você vai ter a possibilidade de estar traduzindo ele, galera Traduzindo, tá? Então eu recomendo você acessar esse site via Google Eu utilizo outro outro meio de acessar o site Eu utilizo o Puffing Que é como se fosse o Google também Mas o recomendado é que você utilize o Google Chrome, tá? Que ele vai estar traduzindo automaticamente o conteúdo do site, tá? Aqui, ó Ali, ó Ele diz todos os tipos de osso, tá, pessoal? Todos os tipos de pele Tá tudo ali Os materiais processados Tá tudo aqui, pessoal Tudo aqui Explicando detalhadamente Para você entender Então você que tinha essa dúvida Queria saber como se coloca buff em arma Buff em... Como faz buff na comida Como... Quais são os couros que dão buff Tá tudo aqui, pessoal, tá? Fica aí Super recomendo Fica aí a dica aí Do Samuca, tá? Peço que você Estou de dedão no like Compartilhe Esse site aqui com o pessoal, tá? O site é bem fácil de achar É só você pesquisar Rifaldi com Y Tá? Ponto com Rifaldi com Y Ponto com Tá? Você já encontra aqui Ele já vai vir no seu Google Chrome Traduzido, tá? E você Poderá ter uma experiência muito melhor Através desse site aqui E aprendendo Como é que se faz Os processos Dos materiais Quais são os couros Os melhores couros Que você Pode adquirir Material bom Tá? Quais são os ossos Buff verde Entendeu? Quais são os buff de arma Aqui como ele está falando aqui Quais são os buff de De comida Tá? Então Fica Hashtag a dica Tá? Pra quem queria saber Recomendo Super recomendo Esse site aqui Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Estoura o dedão no like No like aí Segue o canal Tá bom? E até mais Ah, compartilha hein gente Compartilha que Não é qualquer um que Passa pra vocês aqui Essa informação aqui Tá? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Não vai lá no que acontece Tchau